Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos então agora, na nossa oração da noite, ouvir mais uma parábola. Uma criança estava sozinha no aeroporto, à espera ali do seu voo. E após esperar um tempo, ela foi colocada na fila de embarque. Os funcionários ali indicaram a fila que ela tinha que esperar para embarcar. E quando o avião decolou, a criança tranquila, colorindo, fazendo um desenho, pintando, toda tranquila. E os passageiros estavam admirados ao verem a tranquilidade daquela criança, mesmo sozinha, ali, se divertindo, pintando. Como se estivesse em casa, num ambiente muito tranquilo. E os passageiros estavam intrigados naquela situação. Mas a criança não está nem com medo, está viajando sozinha. Onde estão os pais desta criança? E, de repente, o avião ainda entra numa turbulência enorme. Todos os passageiros ficam desesperados, com medo. E lembraram, então, da criança. Vamos ver o que aconteceu ali com aquela criança. Será que ela está com medo? Está desesperada com essa situação? Pensaram nisso. E olharam para a criança. Ela estava ainda colorindo o desenho. Estava brincando. Estava tranquila na sua poltrona. E quando a turbulência passou, uma passageira, ela ficou toda curiosa. Ela estava ali do lado da criança e perguntou. Nossa, mas você não ficou com medo desta turbulência? Viajando sozinha. E a criança, muito serena, em paz, sorriu e respondeu. Não, porque o meu pai é o piloto. Sabe, ao enfrentar as turbulências da vida, é bom se lembrar que Deus é o piloto. Ele está no comando. Ele é o nosso pai. Ele nos ama. E não tem por que temer. Não tenhais medo. O Senhor falou diversas vezes. Nas Sagradas Escrituras. Não tenhais medo. Confiemos no amor de Deus. Ele é pai, nos protege, nos ampara. E mesmo diante das turbulências, das dificuldades, do mar agitado, de tantos problemas. Reconheça quem está na direção da sua vida, que é o próprio Deus. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente. O grandioso Deus, nosso pai, que nos ama. Basta que a gente confie, se entregue a Ele. Entregue a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades a Deus. E Ele estará resolvendo tudo. E cabe a nós descansar em Deus e confiar nele. E sermos felizes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.